Veja, nesta edição, terapia com o cavalo ajuda crianças com deficiência. Estudantes quebram rotina e se reúnem para momentos de oração. E as informações sobre os atendimentos do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O Jornal Vale está no ar. O Jornal Vale está no ar. Informações através do telefone 3279-5956. Andar a cavalo deixou de ser apenas um meio de passeio ou de locomoção. Essa prática tão antiga também é usada como terapia e ajuda no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. O método terapêutico tem levado mais qualidade de vida aos moradores do município. Hoje é um dia especial para a Ninha. O sorriso da menina revela a alegria de quem foi visitar um verdadeiro amigo. Mas o passeio no lombo do cavalo vai além da diversão. Faz parte de um tratamento que vem dando resultados de deixar a própria mãe impressionada. Ana Lúcia é a companheira fiel das sessões de ecoterapia da filha. Ela mal consegue descrever as melhorias de Aninha dentro de casa. Ela está mais feliz, mais satisfeita. Gosta de vir aqui e assim, sobre dormir melhor, alimentação melhor, bronquite dela também, né, está melhor. E assim, ela sente uma satisfação muito grande estar aqui. Os cavalos se transformam em anjos para as crianças e adultos que participam desse projeto. São mais de 30 pacientes que sobem nessa cela para receber atendimento. Os atendimentos acontecem às segundas e terças-feiras no Parque de Exposição. Todo o trabalho aqui é voluntário. Os cavalos proporcionam aos pacientes o que os fisioterapeutas chamam de movimento tridimensional. Por isso, a atividade é considerada um método terapêutico. Érica Barbosa é a coordenadora do projeto e exalta o tratamento realizado através dos cavalos. O que a gente observa nas crianças ou adultos que praticam é um benefício grande na forma que eles realizam a marcha, que é o caminhar, né, logo de imediato ao início da técnica. E logo depois a gente observa alguns benefícios, como adaptação de função de mão, adaptação de equilíbrio frente a algumas tarefas e assim por diante. Cada sessão de ecoterapia dura em média 30 minutos. Angélica acompanha tudo de perto. A aluna do sétimo período de fisioterapia da Univale garante. Aprender sobre o método é uma boa forma de unir o útil ao agradável. Nada como aliar o amor pelos cavalos ao aprendizado profissional. É uma ótima oportunidade estar aqui, sabe, vivenciando, aprendendo com a ecoterapia. Eu sempre tive essa vontade, sempre quis aprender um pouco mais sobre essa área da fisioterapia. E é muito bom a Univale estar tendo essa parceria e dando a gente essa oportunidade. Seu Geraldo agora colhe os frutos de um trabalho que exigiu muito suor para sair do papel. Até tornar o projeto uma realidade, a associação que ele coordena precisou buscar parcerias com a Univale e com a União Ruralista. Foi feito um convênio com a União Ruralista Rio Doce para a sessão de espaço. Foi feito um convênio também com a Univale para a sessão de alunos do curso de fisioterapia. Com isso, nós lavamos aos poucos, tentando atender essas pessoas necessitadas. Nós estamos aí com uma média talvez de uns 70 inscrições por aí afora. Mas infelizmente, por falta de recursos e material humano, nós estamos na base aí de umas 20 e poucas, 30 crianças. Mas estamos preparados com tudo prontinho para 100 a 120 pessoas. Em instantes, grupos se reúnem para a oração. E as informações sobre os serviços oferecidos pelo Univale Vídeo. O Jornal Univale volta já! Música A mais tradicional Escola Técnica de Governador Valadares traz para você o curso técnico de informática. Garanta sua rápida inserção no mercado de trabalho e faça o curso na ETI. Instruções abertas. Acesse o site etit.univale.br ou pelo telefone 3279-5268. ETI. Conecta você ao mercado de trabalho. Música ETI. 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 Atenção empresários, se sua meta para o segundo semestre de 2014 é aumentar a divulgação da sua marca, Então aproveite a oportunidade. A Univale Vídeo produz vídeos comerciais e institucionais com o melhor preço do mercado. Agende o seu orçamento através do telefone 3279-5565. Em meio a tantos desafios da vida de universitário, tem gente que dedica tempo para a fé. Um costume antigo, mas que também tem chamado a atenção do público jovem. Os grupos de oração se reúnem para renovar as forças e desfrutam de momentos preciosos com Deus. Um clima de paz invade o ambiente. As canções ditam o ritmo de quem está com o coração ardendo em fé. Por alguns minutos, os estudos são deixados de lado e dão lugar a ensinamentos ainda mais preciosos. Os livros e apostilas aqui são desnecessários. A exceção de um. Basta um encontro com este grupo para compreender que o amor a Deus aqui é a lição a se levar para casa. Acontece um grupo de oração universitário, que é o tempo mais reduzido, mas nós temos um momento de louvor, de oração, uma pregação, onde nós reunimos semanalmente. É um socorro, vamos dizer assim, dos universitários que vivem a fé dentro da universidade. As noites de quinta-feira são literalmente sagradas. Há um ano, o grupo passou a se reunir no intervalo entre uma aula e outra. São apenas 20 minutos por semana, mas que valem uma eternidade. As orações ajudam os alunos a meditar sobre os ensinamentos bíblicos e a se preparar para os trabalhos em sala. Diante de tudo isso que vem acontecendo no mundo, e que a gente vem dentro da faculdade, dentro da universidade, que as pessoas, o mais importante para elas é viver uma vida desregrada, viver uma vida fora da oração, fora daquilo que o Senhor escolheu para a vida delas. Então assim, você traz isso dentro da universidade, onde tem um grupo que viva isso, faz com que aumente a sua fé e faz com que aumente o desejo de viver uma caminhada santa diante do Senhor. Outros grupos de alunos também se reúnem para falar de Deus na Univare. O grupo de oração Universitário de Cristo existe há dois anos e realiza encontros três vezes por semana. Tayane Rosa é a coordenadora. Segundo ela, cada encontro espiritual chega a reunir até 30 pessoas. Nós tivemos essa iniciativa porque nós, de diferentes denominações, mas tendo muita atividade dentro da igreja. Então, com isso nós ficamos um pouco preocupados, até mesmo pela vivência dos cultos, das experiências que nós temos com Deus através de cada culto. Então a gente decidiu, não, por que não fazer na faculdade? Esse momento que nós temos de intervalo é um momento que a gente pode, sim, equilibrar no estudo, mas também na fé, na graça do Senhor Jesus. Diogo é frequentador assíduo das reuniões. Não perde um encontro. Um exercício que ele garante. Faz bem para a alma e para os estudos. Como a gente investe tempo naquilo que é passageiro, nos nossos estudos, na nossa faculdade, na nossa vida profissional, nós temos também que investir tempo naquilo que é eterno. Porque o que a gente leva dessa vida é só aquilo que a gente tem com Deus. O que conta mais é isso, isso que vai contar na eternidade. Bom, o Jornal do Vale termina aqui e até amanhã. Até lá.